As imagens mostram o flagrante. O suposto flanelinha entra em confronto com o motorista. Os dois caem no chão. O machucado na testa era inevitável. A confusão começou porque o condutor do veículo teria dito ao rapaz para não limpar o para-brisas do carro. De acordo com o autor das fotografias, o provável flanelinha indignado mostrou os órgãos genitais. Segundo o Populares ali no momento, tinha um motorista, um senhor de idade, que estava dentro do carro, à frente do motorista que saiu para agredir, ele tinha mostrado os órgãos no meio do trânsito. E então esse outro motorista não gostou, saiu do carro para socar ele, talvez. Então o outro motorista que estava na frente, o velhinho, ainda ofereceu uma caneta, furou o olho dele que ele estava mostrando os órgãos aqui para todo mundo ver. Isso é uma falta de respeito. E depois foi que o rapaz foi embora, o policial chegou e contornou a situação, acho que ficou por ali mesmo.